Pronto galera, a gente aqui hoje vai fazer, tentar fazer uma calha aqui pra casa, aqui vai fazer uma equipe de minasco Aí a gente, ele tirou esse zizinho aqui da casa que ele tinha Esse zizinho aqui tem uns 70 cm, que é essa peça aqui Aí a gente cortou no... Aí ficou aqui com 35 cm Aí vamos fazer a calha, eu comecei assim ó Vou virar nas laterais Peguei uma pecinha de uma porta dessa aqui ó Um pedaço, que tinha um pedaço velho aqui De meio de 1 cm e meio, mas pode ficar com 1 cm de camão Depende do material que você tiver Aí aqui o que eu vou fazer aqui Eu vou usando isso aqui de um barco Boto aqui, com o auxílio de um pedaço de linha Com o auxílio de um pedaço de linha Aí vou colocar aqui Um pedaço de linha Aí eu vou mostrar o decorrer do processo Pra fazer a outra medida Pra fazer a outra dobra da calha Aí sempre assim, puxei Puxei aqui a bitona Boto ela aqui de um lado, igualzinho Eu tenho duas Trabalho com uma aqui e outra aqui Assim, pra ajustar Pronto, tá igual, não tem como correr É só botar um joelhinho aqui e bater Música 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 Pronto galera, virei os dois lados da carne Agora eu vou tentar pro Márcio Pra não ser com o martelo É só colocar o martelinho O seco aqui próximo Música Música Só tentar deixar o martelo Música 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 Aí faz o processo do outro lado, depois alguma coisa que fica passando mais aqui é só aguentar. Fica 100% mais nesse preço, então foi bom. Depois de bater o furo, virar aqui. Aí com o acido formal e do cepo novamente, vou usar ele como bitola. Aí vou colocando aqui paralelo e vou marcando aqui para fazer a outra cor, a outra bola. Então vem aqui. Paralelo ao malvamento. Vai marcando. Essa medida aqui vai ficar igual... Vamos galera, depois que eu marquei aqui um formão, na medida desse pedaço de madeira, aí eu estou... A linha tem quanto? Fazendo essa dobra. Só vem aqui... Deixa eu olhar. Mas a altura aqui você vê do jeito que você achar melhor lá. Mas esse daqui tem a altura de 6 centímetros. Aqui já está, para a gente aqui já está no tamanho real. Aí marquei e venho fazendo essa dobra aqui assim. Dessa forma. Sempre usando a luca, porque esses limpos apelados podem cortar as patinhas. Não sei se é isso. Esse aqui é o início. Mas não tem um lado não. Mas não tem um movimento. É. 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 Depois que vem dessa dobra aliás. É só vir aqui ó. É. 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 Pronto. Na medida do possível. Ficou uma delícia. Aí vou fazer o mesmo processo do outro lado, aí depois que terminar o outro lado fica igual essa aqui. É só instalar na lateral da casa. Que aí vai ficar igual essa daqui. Exatamente. Esses pixels ali que estão catando feijão, mas não tem problema não, sai na filmagem também. É isso aí. A gente vai fechar essa parte aqui. Fazendo a massa, do modo mais fácil. Eu cobrei aqui, cobrei aqui e do corte. Fiz outro corte aqui e fiz outro corte aqui. Venho aqui, corte aqui também. Corta desse outro lado. Acho que aí no quartinho tem. Fiz uma dobra aqui e outra dobra aqui. Essa dobra aqui ficou nessa altura de 6 cm. Eu vou e dou essa rebaixada. Bota aqui para dentro. Esse outro também. Quase. Quase. Isso aqui é o modo mais fácil de fechar. Especha aqui. A luz dobra vem, dobra aqui. E cadê as luvas? Cadê as luvas? Ví, mano. Cortou as luvas. Aí esse lado aqui não deu. Aí vou pegar as luvas ali para auxiliar a galva e vou comigo. Segurança no trabalho sempre. Exatamente. Aí dou um corte aqui. Ficou passando aqui. É o que eu vou fazer agora. Fechar aqui. Curar aqui e aqui e arrebitar. Aí eu vou já fazer isso. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Pronto. Ficou assim do modo mais fácil. Beleza? Beleza. Agora a gente vai colocar ela no lugar. Daqui a pouco a gente mostra como é que ficou. Terminei essa cara agora. Olha como é que ficou legal. Nesse preço está muito bonito. Aí depois a gente vai colocar ela ali. Aí eu vou dar um corte aqui na diagonal. Então eu vou dar uma diagonal lá no anel. E aqui desse outro lado também. Pra entrar dentro dessa aqui. Pra entrar dentro dessa aqui. Aí eu vou dar um corte aqui. Na diagonal aqui na ponta. Aí fez uma abertura aqui. E aqui encaixou ela dentro. E toda presa no rebito. Do mesmo jeito. Ali do outro lado. Toda presa no rebito. Aí aqui a gente colocou silicone. Pra evitar vazamento. Aqui todinho. E lá pro outro lado de dentro. Dessa forma aí vai evitar vazamento. E vai colher água da chuva aí pro resto da vida. A gente terminou de fazer a calha. E colocar no lugar. E a gente colocou aqui. Uns pedaços de vara. E uns arames. Isso é provisório. A gente está fazendo uma mão francesa. Pra outro dia quando a gente vier aqui. E colocar. Aí a gente colocou essa lateral todinha. Começamos ali. Até lá no final. Aí está toda no arame. E nos pedaços de rima. Mas quando a gente vier da outra vez. Da próxima vez. Aí a gente vai colocar a mão francesa. Que ele está fazendo ali. Tá vendo que eu tô ali. Pra mim. Pra mim ficou legal. E se vocês gostaram. Deixa o likezinho aí pra dona Brenda. E aí. Olha lá. E aí. E aí. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah.